Alô galera de Guaxupé, aqui quem fala é a Maiara, aqui é a Maraísa. Tinha que agradecer a nossa participação mais uma vez aqui na Expo Agro de Guaxupé. Falar que a primeira vez foi muito boa, a segunda vez foi maravilhosa, foi melhor ainda. Com certeza. Obrigada e que venha mais vezes, viu? O que vocês sabem é o que vai voar, voa manhã. Ouvi seu monte, um café croissant, duas cópias da gente, comendo no quintal. Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê. Até o final, até o final, nós iguais.